Gente do céu, peraí Gente, então, agora eu estou gravando aqui pela câmera do Snapchat, por quê? Quero mostrar pra vocês como é que tá as coisas aqui Vocês podem ver que aqui dentro, aqui em cima tá arrumado, tá, beleza Mas aqui dentro estão duas maletinhas de mão, tá, de viagem de mão Com as minhas coisas de maquiagem Porque eu já tirei absolutamente tudo que não faça parte da penteadeira cápsula Porque eu já gravei os vídeos que eu precisava gravar de maquiagem Porque a partir de agora, do dia 13 de agosto, isso A partir do dia 13 de agosto já vão vir os vídeos sobre a viagem Então, é gente, tá chegando, vou mostrar pra vocês, peraí Então aqui, ó, tá vendo que é as minhas coisas, né, são as minhas coisas Só tenho isso de pincel separado Aqui só isso aqui de maquiagem, essa paleta Então, aqui só estão as maquiagens que eu vou usar, são da penteadeira cápsula Isso aqui só está aqui porque eu vou fazer um vídeo Eu tenho que gravar mais um vídeo só E aquela paleta também faz parte desse mesmo vídeo, tá Mas dentro das gavetas já tem, tipo, só coisas que eu estou usando Mas olha só Nada E nada Agora aqui Pra quem viu o vídeo de penteadeira, né, da minha coleção de maquiagem Sabe que as minhas maquiagens ficavam aqui E olha só Nada E nadinha Esse aqui eu vou levar tudo, tá, gente E olha só Nada É, gente, então Eu só estou com coisas realmente que eu vou usar E que fazem parte Mas já estou ali São todos os vídeos que eu tenho que gravar Estou gravando E é isso, gente Ai, então Então, gente, eu vou dando pra vocês as atualizações, tá Mas agora faltam 19 dias 18, sei lá 18, 19, 17 dias, por aí Pra gente ir Já Não acreditam nisso Pois é Então, gente Eu vou mostrando pra vocês tudo que eu for separando Pra levar E é isso Beijo Até daqui a pouco Oi, oi, gente Tudo bom com vocês? Eu espero que sim A câmera eu acho que está um pouco torta Mas vocês não liguem não, tá, gente? Hoje vocês estão vendo esse mundaréu aqui de roupa Porque, como vocês sabem Eu irei viajar Eu irei para fora do país E A nossa pretensão é ficar lá um bom tempo, né, gente? Então Estou aqui separando as coisas Pra levar Eu já separei assim Eu já separei as coisas Mas não coloquei na mala Não fiz nada Não organizei ainda Eu já tirei tudo que tem no armário Tudo pra Talvez levar Já tirei as minhas maquiagens Esparei as duas malas aqui Que eu vou levar E agora a gente vai arrumar as malas comigo Vocês vão arrumar as malas comigo O que eu pretendo fazer? Colocar uma mala só de roupa Que provavelmente vai ser aquela ali primeira E essa aqui Mais coisas de decoração E tudo mais Porém, eu acho que eu tenho que misturar as roupas Assim, um pouquinho Pra não deixar a mala tão mais pesada assim Porque, caso vocês não saibam Para voos internacionais Nós podemos levar duas malas Pra despachar E uma mala de mão E uma bolsa E essas duas malas Elas têm que ter Se eu não me engano 23 ou 26 quilos Então é isso Já vou mostrar pra vocês Eu não vou falar muito Porque é muito chato, tá gente? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, gracinha Eu acho que eu vou fazer rolinhos Porque acho que cabe mais coisas da mala Tchau, tchau 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 Então, gente Olha só Eu não peguei aqui o microfone Só porque vai ser bem rapidinho pra vocês Vou mostrar pra vocês O que eu vou levar na minha mala de mão Não de mão, mas assim Na minha mochila mais ou menos As minhas maquiagens e tal Então, primeira coisa Essas maquiagens Eu não vou colocar Essas aqui estão aqui ainda Porque eu vou usar Então eu vou levar meu pó Da Playboy Todos os produtos que estão Na minha penteadeira cápsula, né Contorno O pó da Dermance O blush da Gala Essa esponjinha aqui E aí eu vou levar esses Esses produtos aqui Essa base aqui eu vou levar É uma base que eu tô testando Nova, né Da Ruby Rose Desenca parecida com aquela Natural look Glossy que é maravilhoso Esse aqui da Max Love Que é bem assim Perfeito pra usar Com esse lápis de boca Que as duas paletas de sombras Que eu tô usando no momento, né Essa máscara lá É Paradise da L'Oreal Esse iluminador da Ruby Rose O delineador da Luiz Anderson Que eu quero usar ele domingo E o corretivo da Queen Makeup E esses são os pincéis que eu tô levando Na minha necessaire Aqui já tem uma necessaire Praticamente pronta Então com as minhas A maioria das minhas novidades Produtos que são meus produtos favoritos Ou produtos caros E eu não quero perder Se caso perder a mala, sabe Então tem aqui a minha paleta da Ludurana Ludurana Que é nova, né Essa paleta O corretivo da Dalla Que eu usei a primeira vez hoje E eu amei A máscara da Ruby Rose, gente Porque eu sou apaixonada E lá eu não vou ter acesso A essa marca, né A Ruby Rose Comprei outra da Ruby Rose Essa aqui Unlashed Volume Volume and Curl E ela me custou 10 reais, gente Lá na Mais Make Eu vou deixar o endereço Aqui embaixo Pra vocês na descrição Aí aqui tem o meu batom da Bruno Tavares Porque eu acho ele lindíssimo Meu pó da Luzans Que é meu favorito Iluminador da MAC Também Mesma coisa Então eu não vou perder Esse aqui nunca A base da Adversa Nova Que eu tô testando Aí aqui tem o lip tint da Jasmine E o gloss da Max Love Meu apontador de lápis E o meu negócio de sobrancelha Com isso, gente Espero que vocês tenham aí Entendido Então Ontem a gente teve a festinha Mentira A minha despedida Era a minha e da minha mãe Com os jovens da minha igreja Maravilhosa Eu queria agradecer muito, tá, gente Eu sei que eu já agradeci Mas eu queria agradecer muito Vocês são muito especiais pra mim, tá Eu amo muito vocês Vamos lá voltar As minhas arrumações, né Arrumar a mala de coisas E a mala de roupas É essa aqui, ó Tá E, gente Ficou mil vezes mais leve Eu não sei que magia que é essa Vamos lá Terminar Se arrumar Então, gente, ó Já separei Coloquei tudo pra fora da mala Eu tô montando tudo certinho Sabe, assim Tá encaixando tudo um no outro certinho A mala, além dela ficar Mil vezes mais leve Ela fica mais organizada Na hora de eu tirar Eu consigo tirar as coisas certinhas Certo? Coloquei tudo aqui dentro, tá, gente? Bem protegido Nada vai quebrar esse negócio Em nome do Senhor Jesus Não vai quebrar, gente Pelo amor de Deus Olha só como é que tá Bem organizadinha Bonitinha Gracinha, né, gente? Então, eu descobri que O segredo de arrumar as malas, gente É você organizar tudo, tá? Gente, pelo amor de Deus Quanto mais eu arrumo Mais coisa me aparece Coloquei as toalhas Então é isso, gente Vou aqui terminar Agora no final Agora eu só volto Pra finalizar esse vídeo, tá? Minha gente Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que foi muito trabalhoso fazer esse vídeo Todos os dias eu tava gravando Um pouquinho Arrumei a mala no início E depois mudei tudo Tipo Faz nem sentido Mas é isso Desculpa se o vídeo ficou grande Mas infelizmente Infelizmente é o que temos pra hoje, né, gente? E agora eu vejo vocês só No vlog No vlog do aeroporto Então é isso, tá, gente? Um beijo Ah, clica no gostei pra mim aqui embaixo Por favor Porque deu muito trabalho Se inscreve no canal Pra você ficar ligado Em todas as notificações Principalmente nessa nova jornada nossa Que é a Nova Zelândia Ativa o sininho também Pra você ficar Pra você receber as notificações Tudo certinho E me segue no Instagram Pra vocês acompanharem Tudo que eu posto lá E eu não posto aqui Tá bom? Então é isso Um beijo Beijo vocês No próximo vídeo E é isso Até lá Tchau 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 Tchau